A gente tá aqui com a Dani pra ela trazer as novidades do mundo do cinema com a nossa Sessão Pipoca. Solta aí. Sessão Pipoca! Chegou chegando, Dani. O que você trouxe pra gente? Hoje com novidades. Hoje eu trouxe novidades de três séries aí, muito famosas. A primeira foi confirmada, ainda nem lançou a segunda, já foi confirmada a terceira. E a quarta temporada de A Casa do Dragão, que é baseada naquela série Game of Thrones, da HBO. Ah, eu não assisti. O criador da série, ele já tá falando sobre a produção da terceira e quarta temporada, mas a HBO ainda não confirmou. E também foi lançado um teaser da segunda temporada de A Casa do Dragão, que eu trouxe aí pra gente dar uma olhadinha da grande guerra que vai ter entre os Targaryen, né? Ah, então vamos ver. Eu acho que eu fui uma das únicas pessoas na face da terra que não assistiu o Game of Thrones. Ah, então ótimo, Tatiana. Bate. Vamos lá, vamos ver o vídeo. A gente vai ter aí a... Porque todo... Isso é um desses momentos que você tem que perguntar para o que eu quero. Muito bem, Missing Siders. Isso daí não. É da outra notícia. É da outra que eu ia passar. É o spoiler. Você pronto? É o spoiler. É o spoiler da próxima. É o primeiro da HBO Max. É o primeiro da HBO Max. A Casa do Dragão aí. Vai ter uma prévia sobre a grande... Eu vou explicar depois um pouquinho pra quem não conhece. Eu já coloquei, ó, eu já tenho essas TVs tudo lá em casa, minha gente. Eu não sou muito de sair, eu passo o final de semana inteira assistindo. Fica imaginando o final de semana da Dani, gente. Ela sai, ela... Ela ainda assiste esse monte de séries, gente. Vai lá, seu menino, bota. Olha o din-din. Olha o din-din. Erros foram feitas nas horas seguindo a morte do rei Biserys. O mundo se tornou. Muitos vão morrer. E o victor vai eventualmente assinar o throne. Não há guerra tão desigual a os deuses. Há uma guerra entre os homens. E não há guerra tão desigual como uma guerra entre os dragões. A casa do dragão. Menino é um game of thrones. Que as pessoas... Tu tem o cabelo branco, né? São elfos? Não. Isso aí já é outro universo, Stephanie. É outro universo. Eu não sei elfos ou nele. Eu também vou nele. Eles são os conhecidos. A casa Targaryen, que era a casa que possuía os dragões. Foi assim que eles construíram o grande trono. O poder, graças à luta com os dragões. E o que está acontecendo agora? Essa série passa cerca de 100 e vários anos antes do episódio de Game of Thrones. Que são os tataravós da personagem principal de Game of Thrones. Da Daenerys Targaryen. E aí o que aconteceu? Por que tem essa casa dos dragões? Vai ter... Eles vão ser praticamente disseminados entre eles mesmos. Porque eles acabam tendo uma grande briga, né? A gente viu aí, né? No último episódio da primeira temporada. O filho da Rainera, Rainara, que era pra ser a rainha, acabou sendo morto pelo irmão dela. Não lembra de complicar esse negócio aí. Que era irmão dela. E aí eles travam a briga muito grande pra saber quem vai ser o dono do trono, né? Eu vou dizer pra ele. Agora eu digo pra ele que já passou 100 anos e a gente assistiu o Game of Thrones. É. No último episódio... Eles estão exterminados. A Tatiana descobriu tudo. No último episódio, os fãs revoltadíssimos. Ainda hoje tem revolta dos fãs. Por causa dessa guerra, foi que acabou os dragões. Eles morreram por conta da briga entre eles mesmos. Eles acabaram brigando entre eles e eles acabaram morrendo todos os dragões. Tanto que no Game of Thrones só tem três ovos, que são os que restaram. Que a Daenerys acaba chocando esses ovos, né? A mãe dos dragões. Só restam esses três. Por causa dessa grande guerra que teve. Assim que vai ter. Eles acabaram se exterminando. Vou assistir, vou assistir, vou assistir. É, explica. Não, nessa série não. Porque essa série passa antes. E aquele outro coisa que você colocou aí pra gente? É um spoiler que os meninos colocaram. Tem novidade também da HBO Max. A HBO Max, ela fez um evento, né? Que eles lançaram várias coisas. Inclusive esse teaser que a gente mostrou. E também mostraram algumas das imagens das duas novas séries, né? Que é o Welcome to Derrick. Que é baseado no filme It A Coisa também. Da HBO, que é baseado no filme It A Coisa. Que é um filme que foi feito pelo diretor. É uma criação do diretor de It A Coisa. Então ele tá todo nos bastidores. Baseado, obviamente, na obra do Steve King. Mas é um filme totalmente inédito, né? Não tem nenhum livro sobre. Ah, é? Baseado na história. É, eles vão contar a história do Penny Rice, né? Que é um palhaço. Aquele palhaço. Igual o Oak aí, né? Que você falou da outra semana. É, é um filme baseado nisso. Pronto, eu conto a história do Oak. E esse também vai contar a história do Penny Rice. Aí eles fizeram um teaser contando sobre essa série. E sobre uma série que vão falar sobre o pinguim. Não o pinguim do Batman. Bora ver. This is one of those moments when you gotta ask yourself what do I want? We've got a missing scientist. Frozen into a giant block of flesh. Tell me why you withheld information from a murder investigation. Why keep it a secret? Love this Kingfisher Blue. We'll try not to get blood on it. There is no war so hateful to the gods for some war between kin. They want you to spy on me. Yeah, I got a spy here who says he's a counter-spy, so it's cool. What are you concealing? I invited you here to seduce you. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Do you know what I mean? I'm trying to Truman show myself. Why am I walking like that? The walking is interesting. Like a panther on his way to a job interview. What? I have been waiting for a second chance. The world ain't built for guys like us. You ain't seen what I can do. We finished what we started. This ain't America. This is Derry. This is Derry. Tá vendo? Gente, super emocionante, né? É, eu tô com uma expectativa aí alta por essas duas séries, assim. Porque, apesar de ser um vilão, eu gosto muito do Penny Rice. Então, eu tô muito curiosa pra saber aí a origem dessa criatura. Sucesso, né? Sucesso, sucesso. E a gente pode perceber que todas essas grandes empresas cinematográficas, elas colocam, assim, muitas expectativas pro público no final do ano, com grandes lançamentos. E é muito investimento. Muito investimento, né? Muito investimento. É muito dinheiro. Então, eles... A HBO é conhecida por fazer grandes produções de qualidade, né? Acho massa. Então, eu tô, assim, eu tenho certeza que vai ser, vai vir coisa boa. E o pessoal pode acompanhar mais na Sessão Pipoca. Sim, na nossa face. E também no nosso portal A10+. No nosso portal A10+, na sua coluna aqui do portal A10+. Tá aí, gente, adoro. Isso foi a nossa Sessão Pipoca, tá? E aí, gente, adoro.